Com o aumento da conectividade e do comércio digital, a internet se tornou um terreno fértil para os golpistas. Eles usam táticas e estratégias enganosas para atrair as vítimas e ter acesso a informações pessoais e financeiras. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre os anos de 2021 e 2022, Goiás teve um aumento de mais de 1.027% nos golpes praticados pela internet. Mas como não cair na lábia desses criminosos? Bem, isso a gente vai descobrir agora. A delegada responsável por investigar crimes cibernéticos destaca que a principal dica é duvidar e entender que nada sai de graça. Recentemente, o jornalismo da Record TV Goiás mostrou várias vítimas do golpe da decoração de festa. Os clientes pagaram pelo serviço, mas na hora do evento não receberam a decoração e eram bloqueadas pela empresa nas redes sociais. Nesse caso, a delegada diz que é preciso ir além da tela do celular. O interessante é a pessoa antes ir até o local do suposto depósito, verificar os produtos e assim para qualquer situação que não seja um caso de compra à distância. Na semana passada, a polícia civil prendeu um nigeriano de 35 anos que se passava por um militar americano para tirar dinheiro de uma mulher de Águas Lindas de Goiás. O estrangeiro disse que precisava de 10 mil reais para liberar as joias que ele tinha enviado a ela, mas que estavam retidas na rede aeroportuária. Ao se envolverem com pessoas na internet que não conhecem, não enviar nenhum tipo de valores, porque se a pessoa está conversando com você de maneira virtual, a gente também não vai falar, não converse com ninguém que você não conhece. O ideal é isso. Mas começou a conversar, está conhecendo alguém pela internet, desconfie sempre de pessoas que pedem qualquer tipo de valor ou que oferecem qualquer tipo de vantagem. Marcela sugere cautela na hora de comprar um aparelho eletrônico. Procurar sempre o site oficial da marca. Se você está comprando uma coisa da marca, procurar lá na internet, vai lá em cima, naquela parte branquinha que a gente fala que é onde a gente digita a URL ou o domínio. Digite o domínio do site e entre no site. Não clique em links, porque muitas vezes vão te encaminhar para um site que é muito parecido, também é um tipo de golpe. O site é idêntico e ele vai te remeter, às vezes, para uma conversa via WhatsApp, para você fazer uma transferência via Pix para uma pessoa física. O golpe do novo número se tornou cada vez mais comum. Segundo a delegada, nunca transfira dinheiro sem ligar para a pessoa. Faça uma chamada de vídeo, que é mais seguro. E mesmo que seja do número original, por exemplo, seu filho está te mandando uma mensagem do número original dele e te pedindo dinheiro, coisa que é uma situação atípica. Desconfie, principalmente quando o dinheiro não é para conta dele. O golpe do falso leilão também tem causado muitas dores de cabeça por aí. O leilão, na verdade, são sites falsos de leilão, que colocam preços muito abaixo de mercado, na grande maioria das vezes, descontos. E é aquela mesma coisa que eu te falei, é um quebra-cabeça que quando você cai no golpe, você percebe que foram várias peças.